Música Foi no passado sábado, dia 2, que o Centro Desportivo e Cultural de Montalagre e o Boticas a contar para o Campeonato da Associação de Futebol de Vila Real em Infantis, zona norte, que se defrontaram no estádio do Dr. Diogo Vaz Pereira em Montalagre. Apesar do frio que se fazia sentir, o sol brilhava e as condições para a prática do futebol estavam favoráveis. O Montalagre era favorito para o confronto e o que era teoria veio-se a verificar na prática. Contudo, neste campeonato não há jogos fáceis, como salientou o treinador João Pedro. O percurso está no bom caminho, uma vez que os outros campeonatos que eles já fizeram atrás nunca tiveram em posições como já tivemos, que é em terceiro, quarto e quinto. E agora, neste momento, acho que estamos em sétimo. Depende dos outros jogos, podemos saltar para o sexto. Mas pronto, o importante é manter essa linha e tentar tirar o máximo rendimento deles, uma vez que temos as condições que temos, que não dá para trabalhar muito mais. e aproveitar a luz da melhor maneira, que temos dificuldades por causa das aulas e não sei o que mais, e por causa da neve e por causa do frio e não sei o quê. É sempre difícil para eles, às vezes estamos aqui às sete da noite com o frio que está e eu sinto muito mais deles. Mas pronto, eles também têm sido uns verdadeiros barrasantes, como já tinha dito, e estou muito contente de estar com eles e de trabalhar com eles. E hoje tivemos mais uma vitória frente à Boticas, 8-0. 8-0, mas sim, não há jogos fáceis, parece que pelo resultado que tenha sido fácil, mas nós, a princípio, encaramos os jogos todos da mesma maneira, que não há jogos fáceis, e o pessoal acabou por tornar aquilo que é difícil, portanto, fácil. Então, lá está, o resultado de 8-0 acaba por dizer tudo. Mas pronto, eles também têm trabalhado bastante nesse aspecto de não facilitar e pronto, foi uma boa vitória. No final da partida, os jogadores estavam satisfeitos com o resultado e com a ambição de uma época muito favorável. Alexandre, este jogo como é que correu? Correu bem. Qual foi a melhor parte? Foi a segunda parte. Então, Diniz, jogar contra o Boticas foi o quê? Foi fácil. Foi fixe, porque ganhamos por muitos e temos que continuar assim, a ganhar. O que é que vocês querem para o resto do campeonato? A maioria é só vitórias, não é? Tentar subir uns lugarzitos para a frente e continuamos assim sempre a ganhar. Este ano está-vos a correr melhor esta época do ano passado, não é? Está. E isso deve ser o quê? Porquê é que vocês acham que estão melhores? Porque temos novos elementos na equipa e assim está-nos a correr melhor o campeonato. As coisas correm-vos bem, graças também aqui ao Diniz, não é? Mas o Hélder tem uma grande importância, porque defende a maioria dos golos. Como é que é esse truque, Hélder? Para se defender uma baliza tão grande e poucos golos entram, não é? Treinar muito. E tu gostas de ser guarda-redes? Gosto. E queres ser guarda-redes, futbolista? Quero. E é fácil defender na baliza? Depende do remato. Já ficaste algum dia com medo ou não? Que viesse um com mais força e lá vai o Hélder. Não. Vocês querem ser o quê? Campeões? É. O presidente do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre garante que este ano a equipa está reforçada e esperam subir na classificação. Os infantis do Montalegre que vão de vinte e poupa mais uma vitória frente ao Boticas. Sim, é verdade. Nós temos uma super equipa este ano. No ano passado andaram a experimentar, este ano estão em forma. Já perdemos aqui com o Vila Pouca, senão íamos a dois lugares. Agora vai ser mais um lugar para cima. Alguns adeptos fizeram-se sentir nas bancadas, apoiando a equipa do Montalegre. Pedro, então tu não perdes um jogo de Montalegre? Perdo que sim, senhora. Não vais ver os jogos todos do teu irmão? Não. Não posso. Não podes? Só venho ver a segunda parte. Ah, é a segunda parte? É. Porque é muito cedo para ti. É. Pronto, então em relação às segundas partes, o que é que estejas a dizer? Achas que são boas ou não? São. Como é que é o desempenho dos nossos meninos, dos colegas do teu irmão em campo? Tenho de marcar mais. Bem, achas que é pouco? É, é muito pouco. E tu não vens jogar? Não gostas de futebol? Já vou. Daqui a alguns meses, primeiro tenho de crescer. Por enquanto vens apoiar o teu irmão, não é? E a equipa? Uhum. Claro. E em relação à vitória de hoje, o que é que tu achaste do jogo? Achei bom. Foi bom. Marcaram 8 ou 9. No final do jogo, o marcador era favorável ao Montalegre. 8 a 0 foi o resultado final. O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre jogou com uma equipa forte que se tem vindo a afirmar e promete uma temporada fantástica. Parabéns a toda a equipa.